Salve, salve galera, beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje a mineração de mais uma moeda aí, a moeda Decred, DCR. Vê todas as configurações, informações da moeda, overclock e tudo mais. Então dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Começando com o site da moeda aqui, né, que é o Decred.org, tá? Nesse site tem as informações de exchanges, tem as informações de wallets, tem muitas wallets compatíveis, né? Além de hard wallets também, é uma moeda bem grande, bem forte, presente em várias exchanges. Informações aqui da moeda, emissão, pra que ela foi feita e tudo mais, tudo você encontra aqui no site Decred.org. E aí, Caju, onde tem informações dessa moeda? Primeiramente, aqui no CoinMarketCap, a gente tem a cotação atual dela, que tá em 14,42 dólares. Se a gente for querer ver toda a informação dessa moeda, né, tem muita coisa nela, desde que ela foi lançada e tudo mais. Então a gente consegue pegar aqui todas as informações dessa moeda aqui no CoinMarketCap, tá? Caju, e lá no Minecruz Tets tem alguma coisa? Tem sim, aqui no Minecruz Tets a gente tem as quatro pools de mineração, tem aqui todas as exchanges, olha o número de exchanges. Só na Binance, 763 mil dólares nas últimas 24 horas de negociação. Então é uma moeda bem forte mesmo e uma moeda antiga, tá? Que teve a dificuldade reduzida muito aí de um tempo pra cá e com isso fez com que a rentabilidade começasse a despontar em algumas placas, em algumas rigs, dependendo ali da sua energia. As pools, né, temos quatro pools. Vamos usar essa Los Muchachos Digital. Tá pagando certinho, tá funcionando, belezinha. Todas as pools tem o mesmo visual, mesmo interface, então tanto faz aqui a pool que você vai escolher, beleza? Tá aqui na tela, né? DCR, pool, Los Muchachos, aqui os blocos quebrados, os mineradores, porcentagem e tudo mais. A interface das pools é muito parecida uma com a outra, pode ver também aqui, ó, Decred, Mining and Pool, a maior pool é o mesmo visual, então qualquer pool que você selecionar, o visual vai ser o mesmo. A Exchange, né, vamos utilizar ali a Binance, tá? Vamos lá, na Binance, vem aqui na Spot, coloca o DCR, tá aqui, ó, Decred, clico em depositar e seleciono aqui a minha carteira de Decred, né, a rede Mainnet de Decred, a carteira tá aqui, vou usar pra mineração de Decred pra Exchange e já usar como wallet, beleza? Mas posso fazer download de wallets caso eu queira aí na internet. Então vimos as informações de configuração, pool, exchanges, carteiras, vamos lá pro RiveOS fazer a configuração da mineração. Tô aqui no meu RiveOS, vou entrar na minha farm, clicar em wallets, ADD wallet, né, e vou lá na Binance, copiar a minha carteira DSI final 9x, volto aqui, DCR, ela já tem no RiveOS a moeda com o ícone, vou colar aqui, Binance, DCR e criar a minha carteira. Carteira de Decred criado, podem ver aqui, agora eu posso criar a flight sheet, venho aqui na flight sheet e aí a galera sempre me pergunta, Caju, qual é o minerador que eu vou utilizar? Vamos lá colocar aqui DCR, selecionar a wallet, pool, já tem algumas pools aqui, ó, tem F2 pool, CoinMiner, algumas pools que nem funcionam mais, tá? Então eu vou colocar configure em miner, tá bom? Minerador, ele vai listar um monte de minerador, tá? Por quê? Porque o algoritmo dessa moeda é Blake 3, mas a gente não consegue minerar com qualquer minerador aí que você quiser minerar. A moeda Decred, mesmo sendo Blake 3, a gente tem que usar um Custom Miner, tá? Então seleciona o Custom aqui, Setup Miner Config e vamos para as informações do minerador. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o minerador, é o GoMiner Release Docker, tá vendo aqui? E a última versão dele está aqui, ó, Latest, HiveOS NVIDIA AMD Fix, tá? Então ele tem o link para a NVIDIA e o link para a AMD, o minerador de AMD minera a NVIDIA também, mas o ideal é você usar separado, tá? Então vou copiar aqui o link do minerador de NVIDIA, volto lá no meu HiveOS, vem aqui no Installation URL, vou dar um Ctrl V, ele bota GoMiner NVIDIA. Se eu copiar o de AMD e colar aqui, ó, ele já muda para GoMiner OpenCL, beleza? Vou deixar aqui o NVIDIA, vou selecionar aqui Blake 3, beleza? Blake 3, lembrando que o endereço de download do minerador está na descrição do vídeo. Wallet and Worker Name, vou botar Wallet.Worker Name, beleza? E Pool URL, vou lá na Pool que eu vou minerar, na Pool tem as informações aqui, ó, para você usar a Pool, losmuchatils.digital e a porta 5550, beleza? Então fica bem simples já com essa informação aqui. Vou colocar aqui, ó, extrato mais TCP 2.000 barra barra losmuchatils.digital com a porta 5550. Essa informação também está aí na descrição do vídeo, caso você queira utilizar essa pool. Coloco aqui o Password X e aplico DCR NVIDIA e aí posso criar a minha Flight Sheet, beleza? Se eu quiser fazer agora uma para AMD, é só fazer com o minerador de AMD. Vamos agora ali para a Frank Zig 04 fazer a mineração de DCR. No momento, estou minerando aqui a Sub e XDAG com CPU, vamos aplicar aqui a minha Flight Sheet de DCR, tá? Vou selecionar aqui o foguetinho, DCR, DCR NVIDIA e vou aplicar. Nesse momento que eu aplico o DCR com NVIDIA, né, ele vai carregar para mim o perfil de overclock que eu tinha feito para essa moeda, que é o mesmo ali, Blake 3 de Alephium, tá? Se por acaso o seu HiveOS selecionar Alephium com outro algoritmo, pode duplicar. Uma característica, né, desse overclock de Alephium é memória menos 3.000 nas NVIDIA e nas AMDs. No HiveOS a gente usa um valor 1, que aí ele baixa, né, a memória. Com isso, trava a memória em 810. E aí a gente usa Power Limit, beleza? Fazendo isso, a gente está minerando agora DCR na pool Los Muchachos com o minerador Goldminer NVIDIA. Se eu quisesse de AMD, seria o Goldminer AMD. Então, já está estabilizando ali, lembra, né, a Alephium faz ali os giga-hashes em cada placa, vai estabilizar e o consumo vai bater ali no Power Limit. Nessa forma aqui, as placas ficam um pouco quentes, tá? Hoje está muito quente aqui em Cuiabá, então as placas vão esquentar bastante aqui na tela de vocês. E aí vem a questão, DCR também tem overclock de eficiência. É, Caju? É. Vamos lá no site do Juliano Caju para vocês darem uma olhada. Venho aqui na guia overclock, tá? Eu tenho todos os overclock da moeda DCR já aqui no site, e também tenho DCR eficiente, tá? Então vamos pegar aqui qual é o overclock eficiente da série 30, né? Vou pegar aqui, ó, 3060 Ti. Tá no run command, vou botar o NVTool, set clocks, 1425 e set core offset, 250. Copiar isso aqui, volto lá no HiOS, vou no run command, colo aqui esse comando e dou um run. Ele vai executar setando 1425 em todas as placas e 250 de offset em todas as placas. Memória, não preciso setar porque já está setada aqui no HiOS. Depois que eu setar, vou dar uma atualização. Podem ver que o consumo já começa a cair, né? O que estava no power limit vai começar a cair. E também, né, a temperatura das placas imediatamente já começa a baixar. Então você que tem um consumo de energia limitado, você que paga aí um valor de energia, minerar DCR com eficiência pode ser mais rentável do que minerar DCR Full Hash Rate. E esquenta bastante, igual o Alephium, quando você não minera com eficiência também, tá? Lembrando que os overclocks já, tanto de eficiência e Full Hash Rate estão no site, e na rentabilidade também tem as duas moedas para vocês. Então estamos aqui minerando perfeitamente, né, com o Goldminer NVIDIA, aqui a moeda DCR, tá? Caju, e no Windows tem como minerar, Caju? Bom, lá no site do minerador, quando eu entro aqui em cima e procuro Windows, ele não é muito fácil de se fazer, porque você tem que fazer download do MSYS2. E aí tem todos os passos aqui para você fazer a mineração de Windows, tá? Então, galera, aí está a questão. Se você quiser se aventurar com esse passo a passo, é só acessar aqui na página principal do GitHub do minerador e seguir o passo a passo. Eu, particularmente, estou usando o último release do HiveOS NVIDIA MDFIX, beleza? Vamos, então, ao resumão da mineração de DCR para vocês. Vimos aí o site, né, decred.org da moeda DCR, depois fomos lá para o CoinMarketCap, vimos a moeda lá no CoinMarketCap, o valor atual dela, depois no MinePoolStats, fomos ver ali, pools, exchange, todas as informações da moeda, né? Aí fomos ver carteira lá no site, lá no próprio site decred.org, tem vários links para download de carteiras, e quais carteiras aceitam a moeda. Nós optamos, né, por utilizar a Binance, minerar direto para a Binance, já faça uma negociação caso você queira. E aí partimos para a configuração de HiveOS, cadastrando a carteira, criando o Flightsheet com o minerador Goldminer, Customminer, né? Passei o passo a passo para você selecionar ali o minerador, selecionar ali o algoritmo, o endereço da PUL também, tudo certinho, está na descrição do vídeo para vocês. E fizemos a mineração de DCR no HiveOS. Posteriormente, coloquei os parâmetros de overclock de eficiência, como eu mostrei no site Juliano Caju, os overclock de eficiência, para que vocês tenham uma mineração eficiente, caso vocês queiram, de DCR. Então, de A a Z, mineração de DCR para vocês. E o vídeo de hoje foi esse, mais uma moeda, galera, na live, estava pedindo muito essa moeda, DCR, eu falei que hoje eu faria o vídeo sem falta, então está aí, pedidos atendidos. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seu like para a gente saber o conteúdo está agradando vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, que ajudam muito o canal a continuar entregando conteúdo e crescendo sempre. Passando aí na tela o endereço do site julianocaju.com.br, overclock de DCR, overclock de eficiência, de DCR e de muitas outras moedas, rentabilidade, novas moedas. Essa semana já colocamos duas moedas novas e a gente não para atualizar o site. O melhor portal para você, minerador. Passando também na tela aí o endereço agora do nosso Discord, discord.gg.julianocaju, restrito a membros do canal, que eu falo sempre, eu empenho aí em responder a galera no Discord, em soltar à primeira mão algumas informações no Discord, óbvio, continuo respondendo a todos, no Telegram, nos grupos de Telegram, nos comentários do YouTube, mas o Discord fica aí restrito aos membros do canal, beleza? E finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal, pode ser por LivePix, pode ser por YouTube, você ter acesso ao nosso Discord, apoiar o nosso canal, ou utilizar essas áreas de ofertas do site, cupons de desconto, que ajudam o canal a continuar investindo, crescendo, trazendo conteúdo para vocês. Estou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui!